Olá, minha ovelhinha, que Deus abençoe a sua vida, você está no canal do amor, eu sou o Bispo Vinícius, serei profeta na sua vida e eu tenho algo dos céus para te entregar, algo que vai sacudir a sua vida sentimental e eu sei que você precisa, que vai mexer na base, na estrutura da sua vida sentimental. Vem comigo, eu vou te entregar algo, eu vou te entregar algo, você vai pedir algo a Deus e Deus vai te pedir algo, Deus vai te pedir algo e não é valor, não é dinheiro, mas Deus vai te pedir algo. Fique comigo, eu tenho certeza que esse ano ainda, você vai ter uma resposta de Deus que você vem buscando há muito tempo, olha o que Deus me deu para te entregar, Mateus 18, 18 diz assim, quero que você repita comigo, é a oração, você vai repetir uma oração comigo aqui agora, que traz a resposta de Deus na hora para a sua vida, você crê nisso? Uma oração que traz a resposta de Deus na hora para a sua vida, é a oração da concordância, eu já vou concordar com você, eu, você e Deus, Deus está aqui, já vai deixando o teu like no canal, é importante você deixar o like, o gostei, o seu joinha e se prepare para dar o seu testemunho, 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 se prepare para dar o seu testemunho. O que diz aqui? Minha ovelhinha, levanta a mão e repita comigo, em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Vai pegando a visão e diz assim, leia comigo, repita comigo, é profético. Em verdade, também vos digo que se dois, eu e você, pronto, o que dois, profeta e a ovelhinha, profeta e a ovelhinha, o que dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes a concedida, ou seja, o que dois ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, que pedirem, que pedirem, que pedirem, Deus está mandando pedir, ser-lhes a concedida, Deus está falando, eu vou conceder, dois ou mais. Imagina o profeta ligando diretamente com a ovelhinha, o que vai acontecer agora? O profeta vai ligar a vitória diretamente com a ovelhinha. Por meu Pai que estás nos céus, diga a glória a Deus, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Olha o que Deus me entregou para a gente fazer, eu vou fazer a oração da concordância. Você vai escrever aqui embaixo nos comentários, o teu nome do lado, o que você vai ligar com o profeta. A Bíblia diz, o que dois ligarem na terra, vai ser ligado no céu. Imagina, o profeta e a ovelha pegam, quero que você pegue o que Deus está tentando te entregar. Eu vou ligar contigo a tua vitória, eu vou ligar com você a tua bênção. Se é a volta do marido, se é a transformação do marido, se é para Deus quebrantar o coração de alguém, mudar a vida sentimental do seu filho, da sua filha, se é para Deus restaurar o teu casamento, eu vou ligar com você a tua vitória, eu e você, amém? Profeta e ovelhinha, eu vou ligar contigo, é isso mesmo, a tua vitória. Você vai pedir algo, já escreveu aqui no comentário, aperta um pausa aqui, ou então falando comigo, ou me ouvindo, vai aqui embaixo, escreve o teu nome e do lado. Eu ligo e faz o teu pedido, eu ligo e faz o teu pedido, aqui embaixo nos comentários. Não é no meu WhatsApp não, não é no meu WhatsApp nem no Instagram, é aqui embaixo. Escreve aqui embaixo, eu ligo, se o senhor não souber, peça a sua filha, peça a alguém, eu quero escrever aqui nos comentários, eu ligo, escreve a tua vitória, eu vou ligar com você agora. Eu vou fazer sete orações da concordância e se prepara para ver resultado na sua vida, a resposta de Deus na sua vida amorosa. Primeira missão de hoje que Deus vai te dar, você vai pedir algo a Deus, já deve estar pedindo aqui agora. Deus vai te pedir algo, sabe o que Deus quer que você dê para Ele? Uma oferta, uma oferta de almas. Você vai enviar essa oração para sete pessoas e vai fazer um voto com Deus de nesses sete dias você inscrever no canal, inscrever, pegar o celular da tua filha, do teu marido, me dá aqui o celular. Você vai abrir o canal do YouTube, vai abrir Bispo Vinícius de Souza, canal do amor e vai escrever. Escrever, você vai apertar o sininho, você vai fazer isso. Ou então você vai orientar uma amiga sua, você vai fazer a corrente comigo de sete dias da concordância. Sete dias da concordância e vai ter resposta de Deus, vai ter milagre, vai ter bênção. Isso aqui vai sair do papel, vai sair das escrituras e vai para a sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você vai escrever sete pessoas nesses sete dias. Quando você escrever, você vai mandar o nome da pessoa que você escreveu no meu WhatsApp. Aí sim você vai mandar no meu WhatsApp. Amém? Você entendeu, meu velhinho, o propósito. Você vai pedir algo a Deus. Mas Deus também vai te pedir algo. Deus quer almas. Inclusive você, se não é inscrito, você já pode ser a primeira. Você já se inscreveu, você vai escrever mais seis pessoas. Se você já é inscrito, você vai escrever sete amigas, sete amigos. Ou mesclado, você vai escolher pessoas para você inscrever no canal. Da sua família de preferência. Para receberem a bênção da vida amorosa. Prepare o seu copinho com água, porque agora eu vou ligar a sua vitória. Por favor, estende as mãos aqui para mim, amor. Em nome de Jesus. Você vai repetir. Eu quero que você repita esse versículo comigo. Porque é uma das orações mais poderosas da Bíblia, a oração da concordância. Repita assim comigo. Repita comigo. Em verdade, em verdade vos digo. Que tudo em verdade também vos digo. Que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai, que estás nos céus. Por favor, estende as mãos aqui para mim, amor. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus. Eu ligo com essa ovelhinha vitória. O que ela pediu aqui. Apresente a Deus um pedido. Meu Deus, tem pessoas agora ligando comigo. Eu ligo o teu marido transformado. Eu ligo essa maldição quebrada da sua vida. Eu ligo que você vai casar. Eu ligo que você vai ser feliz. Eu ligo aqui na terra. É a oração da concordância, a primeira. Eu ligo aqui na terra a vitória. Eu ligo, meu Deus, a restauração daquele homem. Eu ligo, meu Deus, a restauração desse casamento, desse namoro. Eu ligo, meu Deus, o cessar dessas brigas. Eu ligo, meu Deus, em nome de Jesus, toda a seta de inveja quebrada. Eu ligo uma grande vitória. Aleluia. Aleluia. Eu ligo uma grande vitória. Eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus a bênção dessa ovelhinha. Diga comigo, eu ligo aqui na terra. Para que seja ligado nos céus, diga a minha vitória. Pega o seu copinho com água e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Beba três gole com fé. Em nome do Pai. Glória a Deus. Em nome do Filho. e do Espírito Santo. Terceiro gole. Abre a mão. Diga, eu recebo a minha vitória. Você não pode quebrar. Não pode quebrar. Começou, vai até o final. Aprenda tudo que você começar. Você já vai pegar isso para o ano que vem. 2022 você vai precisar disso. Vai ter coisas que você vai começar. Mas para você chegar na vitória, você vai ter que terminar. Isso em fidelidade com Deus. Propósito, voto, oração. Tudo. E vai começar aqui comigo. E eu vou te ajudar. Como profeta, como alguém que Deus colocou na sua vida. Amanhã, segunda oração. O que você vai fazer é eu sair daqui e escrever a primeira pessoa. Você vai escrever no canal. Você vai falar, se inscreve. Então, você vai pegar o celular da sua amiga e você mesmo vai escrever. Se é uma pessoa de longe. Você vai falar para ela, olha. Eu quero que você se inscreva. Tira uma foto e manda para mim. Que eu vou mandar para o meu bispo, o meu profeta orar por você. E eu vou orar por essa ovelhinha que você vai fazer. Você vai escrever essa pessoa no canal. Vamos na fé? Levanta as mãos. Diga assim. O meu testemunho será lindo. Repita. O meu testemunho será lindo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu, o bispo Vinícius, serei profeta na sua vida. Um forte abraço e até lá. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau.